Avancar Eu respondo facilmente, porque ele não é cartão de crédito Também não tem nada a ver com crédito consignado É um cartão eletrônico Que lhe dá a oportunidade de ter 20% Até 20% do seu salário Adiantados todos os meses Com uma grande vantagem Você só paga o que gasta Não tem juros Este é o Avancar Se você já tem o seu, deixa eu lhe dar um conselho Ligue para 0800 046 4620 Entre em contato com a equipe da Prover Cartões Desbloqueie o seu Avancar Que vai estar tudo certo Aí você vai entender isso que eu estou falando Você vai ter acesso a essa grande rede Vai poder comprar com o Avancar Na padaria, no mercadinho, na casa de carne Vai poder abastecer o seu carro No posto de gasolina Vai poder ir a uma farmácia E quem sabe comprar aquele remedinho para dor de cabeça Aliás, se você tiver Avancar Você não vai ter mais dor de cabeça Porque se você precisar, ele vai estar À sua disposição Diga lá, Marcela Jumar E olha só, sabe o que eu tenho para dizer também? Que você que é micro, médio, grande empresário Grande empreendedor Médio empreendedor Pequeno empreendedor Pode ter a sua maquininha Avancar E aumente ainda mais a sua possibilidade de clientela Porque tem gente que não tem aquela grana ali naquele momento Mas tem o salário que vai cair no final do mês Então essa é a sua oportunidade também De ter aí maior De aumentar a sua clientela E ver o seu negócio prosperar Adquira uma maquininha Avancar Ela é muito mais barata Do que as outras máquinas das outras bandeiras E aceita todas as outras bandeiras Que estão aí no mercado Dos cartões de crédito e de débito E você que está aí do outro lado Fique esperto Porque com a Avancar Você só tem a ganhar Amaral Meio dia, 3 minutos O programa da comunidade A comunidade vai trazer neste momento Informações direto do Aeroporto Internacional de Manaus Passageiros passaram por um momento de muito sufoco Dentro de uma aeronave nessa madrugada Que seguia de Manaus para Brasília Olha uma situação complicada Depois de uma pane nas turbinas Que quem traz os detalhes pra gente na tela do Agora É o repórter Danilo Alves É isso mesmo A gente está aqui na área externa do Aeroporto Internacional Eduardo Gomes E um funcionário da empresa aérea Que trabalha por aqui Disse que foi essa aeronave Que causou problema O nosso repórter cinematográfico Gato Junho Vai aproximar pra gente O que aconteceu foi o seguinte Pra você que está em casa Pra saber O voo era pra sair às 4h30 Aqui do Aeroporto Eduardo Gomes Em rumo a Brasília E de lá partiria Para outros estados do Nordeste Mas o que aconteceu Foi que houve uma falha mecânica E ele precisou voltar para o aeroporto E a empresa responsável Disse que houve Por conta dessa situação Houve uma manutenção corretiva Só que há um problema Essa é a segunda vez Que já acontece no mesmo voo Que faz esse percurso Esse problema Alguns falam que foi superaquecimento das turbinas Mas a empresa não confirma Eles informaram também Que todos os passageiros Que estavam nesse voo Já foram assistenciados Já foram atendidos Estão em hotéis Ou estão por aqui mesmo Para esperar A previsão Para esse novo voo Sair daqui da capital É às 11h da noite Eu volto com você no estúdio Obrigado Danilo Pelas informações Fotografias que circularam Nas redes sociais Mostram pessoas apavoradas Inclusive alguns Utilizando aquela máscara De oxigênio Que o dispositivo Foi acionado Devido a essa pane Cogita-se a hipótese De que as turbinas superaqueceram Isso é muito sério A gente não está falando aqui De qualquer coisa Não é algo que se possa resolver rapidamente Está falando de vidas Em uma aeronave Que seguia de Manaus para Brasília Que teve que retornar O voo foi cancelado Por meio Por conta de uma falha mecânica Que pode ser o superaquecimento de turbinas Isso é muito sério Principalmente Porque o nosso repórter Acabou apurando a informação De que é a segunda vez Que acontece Segundo problema Vai esperar o terceiro Ou uma aeronave cair E vidas se perderem Por conta de uma falha de manutenção Isso precisa ser revisto Se há um plano de voo Muito longo Muito extenso Que esteja exigindo demais Da parte mecânica da aeronave Isso precisa ser corrigido E corrigido agora Os dispositivos necessários Para a segurança do voo Dão conta exatamente De manobras suficientes Para evitar Esse tipo de problema E quando a gente vê Um problema como esse Certamente não tem como não Causar medo Causar pânico Nas pessoas Afinal de contas Ninguém sabe voar Meu amigo Essa é que é a verdade Quando um avião desse Despenca lá de cima O estrago é muito grande E é por isso Que a gente fala E chama principalmente A atenção das autoridades Que fazem o controle Aeroviário Aqui da nossa região O sindaco É um sindaco É que precisa agir Precisa investigar Tá, mas não houve queda Não houve... Tem que ser investigado É a segunda vez que acontece Vamos em frente Márcio Alasmar Porque no aral A gente não vai esperar cair Como você disse Tem que ser investigado sim Porque foi um susto enorme Um pânico generalizado São 12 horas e 7 minutos A gente sai da capital do estado E vai lá pra Novo Airão No interior Pra trazer informações Sobre um assalto Um assalto a um supermercado Os donos do assalto Estavam chegando ao mercado Pra abrir a loja Quando de repente Bandidos entraram Renderam ali Os donos do mercado Renderam os donos do mercadinho Acabaram interceptando eles Logo no momento Em que estavam abrindo o mercadinho E tá aí Você tá acompanhando aí Um deles armados Se eu não me engano Eram dois que estavam armados Um estava desarmado E a gente vê aí A ação deles Roubando ali Um de capacete Olha só Pra não ser identificado E a gente vê a ação deles No momento em que eles estão ali Roubando os donos do mercado Amaral Mais uma ação aí Foi tudo registrado Pela câmera Pelo circuito do mercado Pra poder tentar chegar aí A autoria Desses bandidos Que ainda não foram Investigados Identificados Olha ali A gente vê uma pessoa Tipo um enfardamento Acho que de gari Não é isso Amaral? Exatamente Disfarçado de gari Olha só a situação Um com capacete Pra tentar Não ser identificado Pela câmera de segurança Outro disfarçado de gari E um outro ali de boné Tá aí os três Amaral Que a gente acompanha aí A ação deles Dois armados Um desarmado E acabaram levando 15 mil reais Do mercado Amaral A gente tá falando De uma ação Muito violenta O que que é diretor Ivan Nascimento? O que que foi? Ah, certamente Certamente Diretor tá perguntando aqui Se alguém sabia Óbvio Óbvio Sempre tem a participação E são pegos de surpresa Com a ação criminosa Tinha bandido já do lado de fora Sabendo Disfarçado de gari Esperando só o momento E foi isso que aconteceu Armados Eles rendem os proprietários Rendem os funcionários Rendem todo mundo Vão direto ao local Onde estava o dinheiro Mais um indicativo De que realmente sabiam Como as coisas aconteciam Lá dentro Vão direto ao local Onde estava a renda E o prejuízo Chega a 15 mil reais Para o trabalhador É como eu sempre digo De um lado Está o bandido armado Do outro Está o cidadão de bem E nesse tipo de encontro Geralmente Quem se dá mal Infelizmente É o cidadão de bem Agora a gente pede ajuda Você que tá na capital Na região metropolitana Pois não Você tá vendo aí O momento em que ela tá Colocando o dinheiro Ali em cima Olha a pessoa Tá colocando o dinheiro Você vê que tem Uns bolos de dinheiro Ali em cima Ali do Dessa caixa aí Você tá acompanhando As imagens Ele inclusive Tira até o relógio dela Viu Amaral Olha só a situação Uma situação truculenta Uma situação ali Preocupante Eles estão ali Ameaçando os proprietários Com o revólver Eles são obrigados A levantar a camisa Ou seja Olha ali O momento em que Um dos assaltantes Tá tirando o relógio da mulher Quer dizer É realmente assim Traumático Viu Amaral Olha as imagens estão aqui E eu vou pedir ao Cristiano Que coloque no plano geral Se você tiver algum tipo de informação Que possa levar a esses suspeitos Que são procurados pela polícia Por favor Entre em contato imediatamente Pelo 190 Pelo 190 ou pelo 181 Sua identidade será mantida em sigilo E você vai ajudar os policiais A encontrar esses bandidos Antes Quem sabe Que eles cometam Mais um assalto Violento e armado Como esse A um mercadinho Mercadinho Oliveira Lá em Novo Airão Na região metropolitana de Manaus Dá pra reconhecer Dá pra reconhecer Dá pra reconhecer sim A gente observa que dá pra reconhecer Se você de casa tiver algum tipo de informação Por favor Por favor Entre em contato com a polícia Vamos em frente com o Agora O programa da comunidade Vamos continuar com a ronda policial São 12 horas e 11 minutos Trazer informações direto da especializada Em homicídios e sequestros Que solucionou mais um crime Crime este que aconteceu no momento da virada Exatamente Amaral No dia 31 de dezembro de 2015 O homem estava bebendo E aí a vítima que foi morta O outro homem que foi morto Acabou agredindo ele com o soco E ele estava armado Quem vai pra um bar Armado Pra beber Não tá bem intencionado Tá procurando briga E é essa informação Que a gente vai trazer agora Com o repórter Danilo Alves Na tela do programa Danilo É isso mesmo Marcio Amaral O último homicídio registrado Pela delegacia especializada Já teve solução Preso 15 dias depois do crime Felipe dos Anjos Pereira De 20 anos Foi preso Na sexta-feira No bairro Tancredo Neves Próximo do local Onde aconteceu o crime Quem vai contar pra gente Como é que foi Essa prisão É o delegado Da especializada Evi Martins Então conta pra gente O motivo Foi banal Né delegado Um simples soco na cara Conta um pouco pra gente Segundo o relato Do próprio autor do fato Exatamente isso Ele não sabe Declinar a motivação Apenas dizendo que Foi atingido Por alguns socos Que foram proferidos Pela Pela vítima Em razão disso Ele foi até A residência dele Que ficava próximo Às cercanias de um bar Onde aconteceu os fatos Se armou De um revólver Esse revólver Que foi apresentado Aqui pra vocês E na volta Contando com o apoio De um comparsa Cujalcunha é conhecido Por fiálio Fiapo, perdão Tiraram o seu Weider Clay De dentro do bar E aí na rua Atingiram com quatro tiros Inclusive na cabeça Fazendo com que ele fosse A óbito no local Quando o Felipe foi preso Nós perguntamos Onde estava o local Onde ele havia escondido a arma E ele indicou Onde ele havia escondido a arma E nos apontou A residência do Francisco Chegamos ao local E encontramos a arma Escondida Por detrás do vaso sanitário Na residência do Francisco O Francisco tudo bem É pai de família Mas não há de se admitir Que não sabia O que estava fazendo Na medida em que estava Escondendo uma arma de fogo Atrás de um vaso sanitário Pelo que recebeu Cinquenta reais Para isso E aí De acordo com a lei Nos cumpre Fazer o alto de prisão Em flagrante Contra ele Pela posse Irregulada A arma de fogo O Francisco não participou Do homicídio Mas tem participação Na guarda da arma E como eu falei Foi flagranteado por isso Ok, muito obrigado doutor Então O Felipe vai ser encaminhado Para a delegacia Vai ser encaminhado Para a cadeia Pública A ré-mã individual pessoa E vai responder Por homicídio qualificado Volto com você Amaral em massa Obrigada Danilo Olha só que situação Primeiro de tudo Que cabelo feio O caboclo passa Uma máquina zero Numa lateral Não sabe se faz um moicano Ou se faz um negócio Meio sei lá o que Mas enfim Guardada aí Essa Eu sei lá Como é o nome do corte? Parauacu É um corte muito feio Desarranjado esse corte Mas enfim O que eu quero dizer Nessa informação É um macaco Marcelo Asmar Aqui da região É né Mas ele é natural É da natureza A natureza que deu para ele Não ia dar uma É igualzinho Deve ser Se o Cristiano conseguir Uma foto para mim Eu mostro ainda Nessa edição do Agora Para você certificar De que realmente imita É só digitar no Google Aí Cristiano Agora Marcinha Agora Desculpa rapidinho Eu quero comentar aqui A história de quem fica Comprando briga dos outros Não tem amizade Que sustente Uma prisão Não tem amizade Que justifique O cometimento de um crime Então não tem negócio De 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 arma Que eu só guardei Não sei o que Foi preso Em flagrante Valeu a pena Os 50 reais Valeu a pena O dinheiro Preso em flagrante Com uma arma Atrás do vaso Eu quero saber Se esse homem Morava sozinho Se tinha uma mulher Que nem sequer Limpava o banheiro Para ver que tinha Uma arma ali atrás Para poder dizer assim Meu marido Fulano Irmão Sobrinho Tira isso daqui Porque isso aqui Vai dar problema E vai dar dor de cabeça Amaral Ah mas a mulher Não tem culpa Marcia Desculpa discordar de você Eu não vou jogar Responsabilidade para ela Concorda comigo O que está acontecendo Dentro da casa dela Amaral Imagina o cara Deliberadamente Aceita 50 reais Para botar uma arma Atrás do vaso sanitário E a culpa é da mulher Eu vou ter que discordar de você Ele não é nenhum demente Para não saber Que ele está cometendo um crime E é exatamente isso que aconteceu Agora eu fico triste Marcinha Por esse caso Porque você viu Que o delegado disse o seguinte É um pai de família Tudo bem Mas vai dizer Que não sabia O que estava fazendo Realmente Eu também concordo Com o delegado Ivo Martins Porque é pai de família Devia ter pensado na família Antes de receber 50 reais De pagamento Para esconder um revólver Calibre 38 Atrás de um vaso sanitário Está aqui o macaco Parauacu Para quem não sabe Esse é o Parauacu Conhecido como macaco velho E eu coloquei ele aqui Porque é em homenagem Ao corte de cabelo Aqui Do meliante Que vai responder Por homicídio Parece Não com o rapaz Mas o corte de cabelo Parece Parece muito É uma relação Que a gente faz Com a nossa fauna amazônica 12 horas e 16 minutos Obrigado pela audiência Marcia Lasmar Está chegando aí Com mais uma dica especial Para você Chega de sacrifícios Para acabar Com a gordura localizada Nesse verão Entre em forma Com o Imecap Redutor de Medidas Vejam como O Imecap Redutor de Medidas Funciona Diga adeus Para a gordura localizada Chegou o Imecap Redutor de Medidas Imecap Redutor É um tratamento completo Para a redução Da gordura abdominal E dos quadris Imecap Redutor Combina creme e cápsulas E é indicado Para homens e mulheres O creme Elimina a gordura localizada Já as cápsulas Agem destruindo As gorduras mais profundas Viu só? Imecap Redutor de Medidas Funciona mesmo Com o Imecap Redutor de Medidas Você diz adeus A aqueles pneuzinhos Que tanto incomodam Está esperando o quê? Gordura localizada Agora tem solução Com o Imecap Redutor de Medidas Imecap Redutor de Medidas Está a vender Em todas as farmácias Do Brasil Mas a preços Promocionais Nas farmácias Angélica e Farmabem E você já sabe Não troca de produto Troca de farmácia Amaral é com você Bacana 12 horas 17 minutos Já já depois do intervalo Se dormir Vem comigo Olha só o que vai ter aqui Corre pra cá Peguei ele no faga Peguei todo mundo ali Fecha aqui Vem comigo Se dormir Fecha aqui Fecha aqui Fecha aqui Já já depois do intervalo O segredo do cofre Você que está aí do outro lado Se liga com a gente 12h17 Até já Tchau 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 Tchau